Eu gostaria de usar a redução agora para provar uma outra coisa, que é a inexistência de um algoritmo. Então, até agora a gente usou para mostrar que algo era NP difícil, NP completo, mas eu vou usar de uma forma um pouquinho diferente. Várias vezes eu falei para vocês que não existia um algoritmo eficiente para resolver o problema dos caminhos entre todos os pares de vértices sobre um digrafo que tivesse ciclo negativo. E agora eu vou mostrar por que isso não pode acontecer, por que esse algoritmo não pode existir. Bom, isso a menos que P seja igual a NP. Se P for igual a NP, a gente consegue. Então, a primeira observação aqui é que eu vou conseguir reduzir do caminho longo de otimização. Então, esse problema está procurando pelo caminho mais longo que existe no digrafo e eu vou reduzir isso para o problema de caminho entre todos os pares. Quer dizer, eu quero resolver o problema do caminho mais longo usando qualquer algoritmo que resolva o problema do caminho entre todos os pares. Então, eu vou resolver um digrafo qualquer, onde eu só gostaria de saber qual é o caminho mais longo ali nele. Agora eu vou transformar essa instância em uma instância válida para o caminho entre todos os pares. Então, eu preciso dar pesos para os arcos. Eu vou dar peso menos 1 para todos os arcos. Tudo bem? Então, agora eu tenho uma instância válida para o problema que tentar resolver ali, né? Caminho entre todos os pares. Observe que se eu tenho um caminho P, que é o maior caminho possível em quantidade de arcos, né? Do meu digrafo D. Então, considerando esse peso que eu dei, que é menos 1, certamente os vértices extremos desse caminho vão ter a menor distância, né? Considerando a função, que é menos 1, né? Então, se eu tenho o maior caminho em comprimento, a distância deles, considerando o peso, vai ser menos desse comprimento, né? De forma equivalente, se eu tenho dois vértices que têm a menor distância entre si, considerando os pesos que eu dei, certamente se o V caminho mínimo que tem essa distância, vai ser o caminho mais longo que tem no digrafo, se eu só contasse o número de arcos desses caminhos. Então, tem uma redução aqui, certo? Se o meu digrafo D original não tinha ciclo nenhum, existe um algoritmo, isso já foi provado, eu não vou mostrar aqui, mas existe uma forma de encontrar o caminho mais longo em tempo polinomial. Então, assim, o problema do caminho mais longo, ele é NP difícil. A gente não provou, mas eu mostrei para vocês uma forma de provar que ele é NP difícil. Então, mesmo o problema sendo NP difícil de forma geral, tem um subconjunto de instâncias onde eu conseguiria resolver ele em tempo polinomial. São justamente de grafos que não tenham ciclos, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre. Quando eu digo que um problema é NP difícil ou NP completo, isso significa que qualquer que fosse a entrada, eu não conseguiria criar um algoritmo polinomial para resolver ele. Mas, às vezes, se eu estiver tratando de entradas específicas, um subconjunto específico de entrada, que tem uma certa característica, às vezes eu consigo resolver ele em tempo polinomial. É o caso desse problema, então. Ou seja, se ele não tivesse ciclos, eu já poderia abandonar por aqui, que eu já tenho um algoritmo de tempo polinomial para ele. Então, eu posso considerar que o meu digrafo tem ciclos. Então, se o meu digrafo D tem ciclos, quando eu coloco aqueles pesos menos 1, eu acabei de criar ciclos com peso negativo. Suponha, então, que exista um algoritmo eficiente que resolva o problema do caminho entre todos os pares quando o digrafo tem ciclos de peso negativo. Se esse algoritmo existe, então, em particular, ele vai conseguir executar em cima desse digrafo D com aqueles pesos que eu dei. Mais do que isso, ele vai encontrar um par de vértices que tem a menor distância dentre todas as distâncias de todos os pares de vértices. E pela redução que a gente fez, a gente observou que eu consigo, então, encontrar qual é o caminho mais longo. E eu consigo, com esse algoritmo, resolver o problema do caminho mais longo. Só que esse problema é NP difícil. Então, se eu conseguir resolver um problema NP difícil em tempo polinomial, isso significa que eu vou estar resolvendo todos os problemas que estão em NP em tempo polinomial. Então, se esse algoritmo para caminho aqui existisse, eu estaria dizendo, eu estaria conseguindo provar que P é igual a NP. Então, por enquanto, a gente não pode contar com a existência desse algoritmo. Então, vamos lá.